Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabás do canal Aqui Se Faz É Que Não Paga. Bem-vindo ao canal de vencedor com essa série maravilhosa que é Aqui Você Pergunta, Aqui a Maza Responde. Estou muito feliz, se você não sabe, você está no maior canal de gesto 3D do Brasil, vamos bater meio milhão, está aí pertinho e a gente começou essa série em alto nível. Estou com esse cara aqui, você já conhece ele, é o nosso amigo, arquiteto Ed, um cara que tem propriedade, youtuber, empresário, empreendedor, construtor, é muita qualidade, tá? E estou com esse cara aqui, que a gente pode chamar também da enciclopédia da pintura, o cara entende sobre tudo, sobre verniz, tinta automotiva, perguntei o negócio sobre tinta automotiva, me ferrei que ele sabia responder. Top de bola, mas eu quero mandar um abraço, sabe para quem, Ed? Para o nosso amigo Fernando, que encontrou com a gente ali fora da FF Pinturas, ele foi lá, eu conheço vocês do YouTube e cumprimentou a gente, senhor Fernando, obrigado por ter você com a gente, a gente fica muito feliz de estar ajudando, é um cara profissional que veio ao nosso canal e exaltou, então a gente fica muito feliz com isso, tá? Ed, fica à vontade, meu amigo, se apresenta aí. Show de bola, Flávio, muito obrigado pelo convite, fazer parte desse nosso projeto, né? Tirando dúvidas dos nossos seguidores aí, muito feliz pela nossa parceria com a Maza, com a que se faz, a que não paga. Acho que esse projeto vai trazer, assim, uma grande diversidade de respostas para o pessoal que tem dúvida a respeito de qualquer produto de pintura, de impermeabilização, acho que esse projeto vai ser um dos melhores dentro do YouTube. Então, estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. Eu vou te falar uma coisa, até aquela musiquinha do All No, All No, eu já tomei um All No aqui, né? Por quê? Porque o nosso amigo Tony me falou algo que eu nunca falei no meu canal, e eu sei que, olha como é que as coisas são incríveis. Você está no maior canal de Gesso 3D e ele me trouxe um conteúdo muito top. Primeiro, ele vai falar sobre fundo preparador, tem que ter diluição, eu não sabia por que, ele é bem leitoso, né? E a gente vai falar sobre a tinta para gesso da Maza e o Ed, que também está fazendo bastante experiência sobre pigmentação. Então, o Tony vai falar aqui, vai se apresentar e a gente vai começar nosso bate-papo no maior canal de Gesso 3D, falando sobre pintura para gesso, tá? Pessoal, tudo bem aí? Eu estou com dois feras aqui do meu lado aqui, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês de tinta para gesso, aí de fundo preparador. O gesso é uma superfície que requer um tratamento específico, né? Tem que ter ali um certo cuidado para poder fazer uma aplicação de uma pintura. Assim como o reboco, ele também requer um tempo de cura, eu preciso esperar ele curar 28, 30 dias, né? Para poder fazer uma pintura sobre ele, né? Pô, eu vou utilizar, Tony, um fundo preparador sobre o gesso. Qual cuidado eu tenho que ter, né? Primeiro, respeitar o tempo de cura do gesso. Segundo, né? Fazer a eliminação de um pó, caso tenha, né? E o fundo preparador, quando for utilizar, no fundo preparador da Maza específica, eu preciso de uma diluição. A diluição recomendada dele, de 10% a 100%. Por que de 10% a 100%? Para realmente forçar o profissional de pintura a fazer o que a gente chama de teste de brilho. Esse produto, ele é resina pura. Então, se eu aplicar ele sem diluição, ele vai espelhar, ele vai vitrificar, né? Tudo que tem brilho não dá aderência. Se eu aplicar qualquer acabamento, qualquer produto sobre ele, vai causar desplacamento, vai craquelar o filme da tinta. Então, a importância do teste de brilho no fundo preparador é grande. Eu tenho que fazer. Dilui ele lá, Tony, mas qual a diluição? Pô, de 10% a 100%? É, vamos começar com 50%, né? Que é uma diluição que a gente sempre recomenda. Dilui 50%, faça um teste, separe um pedaço ali da superfície, 30, 40 centímetros quadrados, aplica esse produto ali, deixa ele secar, aguarda lá de 2 a 4 horas, né? E depois dê uma olhada, olha de frente, olha no ângulo de 60 graus e avalie se tem presença de brilho. Se houver brilho, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que diluir ele mais. Ele tem que sumir na superfície, ele tem que ficar fosso. Pô, Tony, ó, 50% foi bacana. Não, ainda tem brilho. Então, dilua mais 10, né? Entendi. Fez o teste de brilho, fosqueou, aplica o produto sobre toda a superfície, aguarda 2 horas lá e aí pode entrar com o acabamento desejado, né? Top de linha. É isso aí. Umas dúvidas que às vezes surgem, né? No decorrer do dia a dia do pintor profissional ou de quem quer fazer isso diretamente em casa e aí o Tony traz pra gente. E desse início aqui, eu já quero iniciar já falando dois pontos específicos que eu acho que gera muita confusão dentro, principalmente daqui do YouTube. Primeiro, quando a gente vai aplicar um fundo em cima de uma superfície que é gesso pra receber pintura, galera, a gente tem que entender o seguinte, não é selador que a gente vai utilizar como base, como fundo. O Tony acabou de enfatizar a questão da diluição. Você tem que utilizar o quê? Fundo preparador. Eu recebo diversos comentários no canal a galera falando assim, ah, mas e a seladora de tal marca? E a seladora disso? Gente, é fundo preparador que você usa no gesso e aí depois você pode entrar com a linha de tinta que você quiser, base e água lá que você preferir da cor que você quiser. Não é selador. A seladora é pra madeira. Ah, é tipo, e o selador? Selador, o Tony pode até concretizar isso, é pra reboco novo. Tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa... Cada produto tem o seu uso específico. Então, bota isso na sua cabeça. Vai utilizar, vai fazer uma pintura com uma linha premium, por exemplo, usa o fundo preparador. Tá? Antes, faz a diluição correta e você entra com a tinta que você quiser. Quer deixar ela na cor diretamente branquinha, branca, fosca? Usa essa tinta aqui da lata que o Flávio tá segurando. tinta diretamente pra gesso. Ela já é fundo e acabamento. Acabou, gente. Não tem segredo, não tem bicho de sede de cabeça, não tem mistério. É fácil demais de fazer e aplicar, Flávio. Show. Essa tinta é muito boa. Eu já fiz a minha parede da minha casa, mostrei. Existe também uma diluição, porque ela é muito rica também. Isso. Ela tem muita propriedade. Ela já vem com o fundo preparador e com a tinta, certo? Então, também o Tony vai falar relativo a isso. E depois, o Ed, eu quero que você fez bastante pintura com ela pigmentada. Você fale um pouco sobre a pigmentação. Então, relativa essa tinta, Tony. Tinta pra gesso. É uma dupla função. Ela faz a função de fundo e acabamento, né? O cuidado que eu tenho que ter com ela na diluição da primeira demão. Lembrando que sempre o gesso, né? Eu preciso de um produto mais diluído. Ela tem carga. Então, eu preciso diluir essa primeira demão em 40% até 50% pra ficar mais líquida, né? Pra ela ter uma fluidez melhor e ter mais penetração, ter mais encoragem. O que acontece se eu diluir menos? Vou diluir só 10%, 15%, 20%. Eu vou ter um fio muito grosso. Ela vai ficar... Ela não vai ter tanta penetração. Então, pode ocorrer desplacamento. Limpa bem o gesso. Passa um pano úmido lá pra remover o pó. Dilua a primeira demão de 40%, 50%. Aplique. Aguarde o tempo de cura pra formar filme. E vem com mais uma, duas demãos pra finalizar e deixar ela como fundo e acabamento. E relativa à pigmentação, Ed. Fala pra gente. Sobre a pigmentação, a gente até tem aqui, né, Tony? Uns pigmentos aqui, uns corantes líquidos da masa. A gente tem até... Você sabe quantos corantes a masa tem de cor, não? Não vou lembrar de cabeça, hein? Não, não, não. Eu tô perguntando... É porque tem... Tem 10, 10, 10. Tem 10 opções. 10 opções. Eu gosto muito de utilizar o corante líquido na pigmentação da tinta pra gesso. Porém, a única ressalva que eu faço, o Tony pode até me corrigir aqui se eu estiver errado, é não abusar na quantidade de corantes que você vai colocar na tinta. Uma corzinha tranquila, uma cor suave, uma cor leve, gente, você vai fazer a cor que você quiser seguindo essa linha. Agora, você quer uma azulzão forte, um rosa forte, um amarilão forte? Ah, e não é isso que você vai fazer. É uma tinta preparada na cor que você vai comprar pra fazer a pintura. Mas o uso do corante líquido seguindo a mesma base água, corante líquido, a tinta pra gesso, gente, você pode conseguir fazer o efeito que você quiser na pintura do seu gesso. Ah, né? Tipo, então, eu quero economizar, eu não quero aplicar o fundo preparador. Você já vai utilizar diretamente a tinta, já é fundo e acabamento e já faz, já usa o corante líquido pra chegar na cor que você quer. Lembrando, cores claras, não é cores escuras. O Tony pode até falar a porcentagem exata, acho que até de limite de porcentagem que a gente pode estar utilizando de corante. Normalmente, é uma bisnaguinha por galão, então seria cinco por lata, normalmente. Por que não muito? Dá pra passar um pouquinho? Até dá, tem uma margem aí de garantia. Por que não exceder muito no pigmento? A fórmula do produto, ela foi desenvolvida, a concentração de resina, de titânio, os componentes que tem as matérias-primas, ela tá pra resistir já a tonalidade que ela tem ali. Se eu colocar muito pigmento, eu vou saturar essa fórmula, então posso ter problema, né? Problema com desbotamento precoce, perca de resistência do filme, calcinação, então não exceder na quantidade. É, então pra pegar até o que o Edipo falou, e relativo, você que gosta de uma cor mais intensa, então seria o processo correto, né? Aplicar o fundo, não é isso? E você entrar com uma tinta que não seja atida direto no gesso. Então dá pra você fazer isso, não dá? Dá pra fazer tranquilamente, sem problemas. Então top, né? Então entenderam, né? Fundo preparador, o Edipo deixou bem claro, mostrando pra vocês que com fundo preparador você printa de qualquer tinta, inclusive eu fiz a pintura com o spray da Masa, fiz duas camadas de fundo preparador, neutralizei todos os poros da placa, e o spray tá lá perfeito e tá bem no meu banheiro, que ficou perfeito estado, né? E tem a tinta direto pra gesso, mas nessa cor aí, o Edipo também falou que dá pra pigmentar, e é top. Você tá no maior canal de gesso 3D, você tá com o maior arquiteto relativo a gesso 3D também que entende muito, e você tá com esse cara aqui, nosso poliglota da tinta, né? Respondendo pra vocês. Dá essa força pra gente, né Edipo? E se inscreve no canal, fala aí Edipo, o que tem que fazer? Gente, coisa mais fácil do mundo, o Flávio sempre ressalta isso nos vídeos. A gente pede dinheiro? Não, a gente não pede dinheiro. O que a gente pede pra você que é nosso seguidor e você que ainda não é nosso seguidor? Gente, só se inscrever, só isso. Não vai te custar nada. Aí embaixo, clicou, se inscreveu, deixa o joinha, comenta a dúvida que você tem. Gente, se inscreva no canal A Que Se Faz, A Que Não Paga, Elas no A Que Se Faz, que é o canal da esposa do Flávio também. A mulher traz conteúdo muito bacana também do dia a dia, mete a mão na massa mesmo, faz, arrebenta nas execuções de pintura, de gesso 3D, A Mulher é Fera, Arque 7 Decorações, se inscreve aí também pra dar essa força pra gente. Canal da Maza também, se inscreva no canal do YouTube da Maza que o pessoal tá sempre lançando coisas novas, produtos novos aí pra trazer pra vocês. E vai ter, pra inscrito no Instagram, já entra lá, arroba, tintas, underline, Maza, vai ter sorteio. Então, a gente já tá planejando isso, se inscreve no canal, vale a pena, inclusive, a gente vai fazer um grupo de, pra ensinar você, tudo sobre tinta, vai fazer um grupo. Então, tem dificuldade, lá no grupo a gente vai te responder, mas vai ser pros inscritos lá no IG da Maza, né? Então, entra no Instagram e tamo junto, tá? Finaliza aí, Tony, dá essa moral pra gente. Vamos lá, pessoal. Obrigado a todos aí, Contem com a gente aí pra ser esse acesso de vocês, a informação, o acesso de vocês à fábrica, né? A Maza tem todos os canais abertos, né? Tem o nosso saque, vocês entram em contato direto conosco, né? Comigo, com o Lopes, né? Então, informação aqui não falta, né? E eles podem contar com a gente aí pra facilitar, eu sempre falo muito isso nos meus treinamentos, qual é o nosso trabalho? Ser um facilitador do trabalho do profissional de pintura, né? Auxiliar ele lá no dia a dia, né? Fazer ele ganhar tempo, às vezes ele tá na obra, tá com uma dificuldade, pô, vou ligar, pra quem que eu vou chamar? Liga aqui, é na hora, vamos passar o telefone, a gente vai passar a informação e ajudar vocês aí no dia a dia. Então, valeu, tô show de bola. Obrigado a todos, um abraço. Tamo junto, abraço.